Música Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim é pouco Dançar com o meu benzinho na sala de rio Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho na sala de rio Enquanto fala e tá tocando, tá gimendo Vou cantando e vou dizendo que eu sofri pra lá só E ninguém nota que eu estou lhe convencendo Nosso amor tão verdadeiro pra que coisa vai melhor Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim é pouco Dançar com o meu benzinho na sala de rio Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho na sala de rio Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim é pouco Dançar com o meu benzinho na sala de rio Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim é pouco Dançar com o meu benzinho na sala de rio Zé Luiz Moix Só fico triste quando te amanhece Meu Deus, se pudesse apagar a separação Pra nós viver igual a docentes Mas só nunca é demais do que essa vida Todo o tempo em que eu tô Passando o meu benzinho Passar a 25 Todo o tempo em que eu tô Eu tô pulando da caminha Pra lançar com meu benzinho Passar a 25 Todo o tempo em que eu tô Não é pra minha causa Isso é o pinhom dezinho Passar a 25 Olha seems Tu vai dentro da casa Passar o meu benzinho Passar a 26 ہ Coisa boa! Obrigado!